Olá, seja muito bem-vindo a mais um vídeo deste canal E hoje a gente vai reagir e analisar um vídeo que acabou de sair Porque nós somos muito rápidos, aqui a gente trabalha de uma maneira efetiva E a gente vai analisar Miley Cyrus cantando Believe Acabou de sair, vamos lá, vamos lá, sem enrolação A música já começa me animando, né? Que vibe legal, né? Eu gosto dessas vibes Claro que essa aqui é uma vibe um pouco mais antiga Mas por exemplo, as vibes da música da Doja Cat, sabe? Eu curto também, é uma vibezinha bem leve, né? É tipo um pop bem levezinho, eu gosto Olha, é uma vibe legal Vai dizer que não é uma vibe legal, eu acho E a voz da Miley tá sempre com muita pressão, né? Sempre com muita pressão e a voz dela com aquele chiado Não tem como confundir, impossível Tá me dando vontade de gravar um cover dessa música já desse jeito aqui Você acha que ia ficar bom? Eu não sei se ia ficar bom Olha a voz dela Muita pressão, por quê, Cassio? Muita pressão? Porque a voz dela fica assim, ó Nossa, chegou... Ouve como a minha voz tá saindo agora Agora se eu aumento a pressão subglótica aqui, ó Agora a minha voz tá saindo mais assim, ó Tá vendo? Ela canta assim A voz dela tá sempre com muita pressão Pressão alta e o ar encontrando muita resistência pra sair É isso que faz a voz soar dessa forma Now what am I supposed to do? Hello, mother Just sit around and wait for you Well, I can't do that There's no turning back Voz de peito There's no turning back Ela vai bem mais grave que isso ainda Aqui não tá tão grave assim I need time to move on I need love to feel strong Esse aqui, ó Essa passagem que ela fez Time Eu fiz um exercício ontem lá no meu Instagram Sobre isso, sobre transição Claro que aqui ela não chegou a transitar Mas eu fiz um quase igual isso aqui Que a gente vai indo até uma região aguda Pra aprender a controlar melhor a transição de voz, né A transição de registro Confere lá no meu Instagram, eu postei ontem Vai dizer Vai dizer que vocês não tão aí também Ah, para, rapaz Eu sei que tu tá Para Ah, eu queria tá ali, ó Eu queria tá Eu queria tá ali Eu queria ser uma daquelas pessoas Uma daquelas pessoas que tão ali Cantando só os vocais Ali tava Perfeito Eu ia tá me divertindo I ia tá dançando um pouquinho Cantando A voz dela combinou, né Eu achei que a voz dela combinou Ela tem uma voz que combina com essas músicas assim E é legal que assim Essa performance aqui A gente até entrou numa discussão ali agora No último vídeo Sobre, né Pessoa passar emoção Não passar Mas a gente tem que entender as diferentes intenções, né Aqui, por exemplo A intenção da Miley aqui é mostrar a voz dela? Não, né Aqui a intenção é totalmente outra Tá mais pela performance Mais pela interação com o público, né Pelo alto astral Não tá tanto pela desenvoltura vocal dela, né Então Eu não costumo julgar muito esse tipo de coisa Porque eu entendo que as pessoas têm Intenções diferentes Dependendo de qual performance a gente tá falando Vocês perceberam a quantidade de registro de peito Que ela tocou naquele Hannah Noah Muito Ela fez isso na outra música também My The Night Sky Muito registro de peito Nossa Ali, ó Preparação, né Ah, postura Ah, pode tocar assim pra trás, Cássio? Pode Desde que tu não quebre a tua coluna de ar Se tu não quebrar a tua coluna de ar, tudo certo Tu pode tocar pra trás Claro que Tu viu que ela foi assim, ó Com o tronco inteiro Ela não tocou só a cabeça pra trás Ela foi com o tronco Por quê? Pra não quebrar a coluna de ar Gostei da performance dela nessa música Achei que a voz dela combinou Achei também que ficou divertida a performance Mas sem perder a personalidade da Miley ali no meio Acho que combinou Acho que ficou legal Esse drive creaky Esse drive creaky Muito marcado na voz dela Sempre, né Que loucura isso Eu acho muito engraçado Porque pra mim fazer isso E provavelmente pra grande maioria de vocês A gente tem que forçar um pouco, né A gente tem que mudar muito aqui A musculatura interna Pra conseguir ajustar nesse drive E ela faz o tempo inteiro O tempo inteiro Vocês tem noção? Eu fico imaginando isso aqui numa discoteca Todo mundo dançando Aquela dança cafona que tinha antigamente Que até não era tão cafona Mas é engraçada, né Eu fico imaginando todo mundo cantando isso numa discoteca Mas imagina Devia ser divertido Vai Devia ser divertido Eu acho que devia ser Massa, eu gostei Eu me diverti Foi uma performance que a gente não analisou tanto Porque a gente já analisou a Miley aqui E ela usa muito a mesma técnica, né Chegamos ao fim de mais uma análise Espero que vocês tenham gostado Gravei aqui rapidão pra vocês Porque eu sei que vocês gostam Eu sei que vocês estão procurando E aqui vocês vão encontrar Então Deixem sugestões pros próximos vídeos O que vocês querem me ver Analisando e reagindo aqui no canal Não esquece também de me seguir lá no Instagram Pra acompanhar mais conteúdo sobre técnica vocal Porque lá eu vou te ensinar A cantar de uma forma mais Dando dicas que tu pode usar no teu dia a dia Dicas mais rápidas, né Que já vão começar a te ajudar No dia mesmo que tu começar a aplicar Então se tu gostar de técnica vocal Sugiro que tu me siga por lá E por hora a análise tá feita aí Até mais